Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo do nosso canal VEON A Prova Logo, mais uma aula de informática. Agora nós viemos aqui para realizar a correção da prova do agente penitenciário do estado do Ceará, que foi feita ontem, domingo, onde o pessoal enfrentou aí essa questão, essa prova com seis questões do Instituto AOCP. Enquanto o pessoal chega aqui para a nossa correção, vou dando alguns avisos, lembrando que essa nossa correção nós vamos corrigir as seis questões desse concurso e também lembrando a todos aí que acompanham a nossa transmissão, que após o término dessa transmissão, a aula ficará gravada e disponível aqui no nosso canal VEON A Prova Logo, certo? Outra coisa importante, claro, nós vamos verificar em cada uma dessas questões se nós vamos ou não buscar algum tipo de recurso especial, então podem ficar tranquilos que eu já vou avaliar em cada uma das questões a possibilidade ou não de algum recurso, certo? Bem, vamos lá passo a passo, já dando boa noite aqui aos vários amigos que chegam aqui na nossa transmissão ao vivo do nosso canal VEON A Prova Logo. Obrigado a presença de todos, como sempre aqui, fiéis acompanhando o nosso canal. Ok, pessoal? Vamos lá, então? Vamos à resolução de cada uma dessas questões e aí vamos verificar o que nós temos aí para conseguir, no mínimo, as três questões que o pessoal tanto almejou em descobrir. Vamos lá, pessoal? Pegando, então, essa primeira questãozinha, que era a questão número 13, essa questão dizia o seguinte, utilizando o navegador de internet Google Chrome versão 59 em português e sistema operacional Windows 7, como é possível alterar o mecanismo de pesquisa padrão? Vamos lá, letra A. Abra o Google Chrome no canto superior direito, abra o menu e selecione a opção configurações em mecanismo de pesquisa. Ao lado de o mecanismo de pesquisa usado na barra de endereços, clique na seta para baixo, selecione um novo mecanismo de pesquisa padrão. Então, vamos fazer isso passo a passo, pessoal, usando aí o nosso navegador Google Chrome, que era um dos navegadores destacados aí para usar nesta prova. Então, já vamos colocar aqui o Google Chrome aparecendo para vocês na tela e vamos verificar o passo a passo dessa nossa letra A. A letra A pediu, então, nesse primeiro passo a passo, disse assim, para abrir o Google Chrome no canto superior direito, abrir o menu e selecionar a opção configurações. Então, vamos ver se isso é fato por enquanto. Lá no canto superior direito, nós temos lá um botãozinho que nos permite ser clicado e ali nós temos a opção configurações, que foi a opção que eu acabei de clicar. Bem, depois que ele diz isso, depois que ele diz no canto superior direito, abrir o menu e selecionar a opção configurações, ele diz em mecanismo de pesquisa, ao lado de o mecanismo de pesquisa usado na barra de endereços, clique na seta para baixo e selecione um novo mecanismo de pesquisa padrão. Então, vamos verificar isso na prática lá passo a passo. Então, já estou aqui dentro das configurações, das quais eu acessei através desse menu, como vocês observaram, tinha ali de fato a opção configurações para ser acessada, e nós acabamos de fazer isso, e aí nós vamos procurar se tem essa opçãozinha que ele diz lá, aqui em mecanismo de pesquisa, ele diz ao lado de um mecanismo de pesquisa usado na barra de endereços, clicar na setinha que aponta para baixo e escolher um outro mecanismo de pesquisa, que a princípio é pré-configurado como sendo o Google, mas nós podemos escolher outros mecanismos de pesquisa, como por exemplo o Yahoo, o Bing, ou ainda outros mecanismos de pesquisa, certo? Então, de fato, aqui pessoal, essa questão tinha como sua resposta, sem dúvida nenhuma, a letra A de América aqui para essa questão. Bem, então essa aqui, a princípio nós já estamos tranquilos, a princípio essa aqui nós não temos nenhum recurso indicado, porque ele deu um caminho de fato que existe aí na letra A de América, esse caminho de fato existe, e a princípio essa questão não tem nem um gabarito a ser renegado, ou a ser discutido em relação a essa prova, pelo menos a essa questão 13, aliás. Então, essa aqui, tranquilo, sem mistério nenhum. Vamos passar para a próxima, pessoal, essa aqui é a letra A, então, da 13. Vamos para a questão 14. A questão 14 é uma questão que fala sobre o sistema operacional Windows 7, e ela diz assim, assinale a alternativa que apresenta uma ferramenta não disponível por padrão no sistema operacional Windows 7. Vamos ver essa 14, então. Assinale a alternativa que apresenta uma ferramenta não disponível por padrão no sistema operacional Windows 7. Na letra A, ele botou o desfragmentador de disco, então, vamos lá em busca disso. Eu vou abrir aqui o meu Windows 7 com vocês, já vou me posicionar aí na tela em conjunto, então, deixa eu só colocar aqui o Windows 7 na tela, eu também vou me colocar em conjunto, só para a gente ver se a gente descobre esse recurso que ele disse ali, o desfragmentador de disco. Então, vamos fazer num passo a passo agora, acompanha comigo aí na tela, certo? Vamos lá comigo, então. Olha lá, vamos pegar um clique aqui no botão iniciar, clicando no botão iniciar, nós vamos lá em todos os programas, e aí, depois de clicar em todos os programas, nós vamos localizar os acessórios, e aqui nos acessórios, nós vamos encontrar, então, uma opção chamada ferramentas do sistema. Acabamos de chegar aqui em ferramentas do sistema. Depois, chegando aqui em ferramentas do sistema, nós vamos encontrar o famoso desfragmentador de disco. Observa lá, então, a letra A dessa questão falava sobre o desfragmentador de disco, então, ele existe de fato. Eu vou clicar aqui no meu desfragmentador de disco, vocês vão observar ele aparecendo aí na tela, e qual é a função desse programa chamado desfragmentador de disco? Bem, o desfragmentador de disco é aquele programa que vai verificar como estão organizadas as estruturas de setores e clusters nas unidades, e o desfragmentador vai reorganizar a estrutura de armazenamento de dados na unidade, deixando, então, que os dados fiquem em setores mais contíguos, e com isso, o acesso a esses dados seja mais rápido. Então, a ideia do desfragmentador, sim, ele existe no Windows 7, e lá no Windows 8.1, por exemplo, ele é chamado de otimizar unidades. Mas aqui, a ideia é chamada de desfragmentador de disco no Windows 7, e a ideia dele é exatamente essa, é verificar a existência de reorganizar determinados setores, reorganizar a estrutura de armazenamento de dados na unidade, deixar esses dados em setores mais contíguos, e com isso, o acesso mais rápido. Essa é a função do desfragmentador de disco no Windows 7, que lá dentro do Windows 8.1 é chamado de otimizar unidades, ou desfragmentar e otimizar unidades, certo? Então, existe, de fato, o desfragmentador de disco, esse não poderia ser respondido na prova, como vocês bem vão olhar agora aparecendo aí na tela, observa a imagem aparecendo na tela aí para vocês, a letra A, ele pedia por padrão o que não está disponível, o desfragmentador de disco está. Depois vem a opção que pede compactador e descompactador de arquivos com extensão .rar. Aqui tem um exemplo muito importante, pessoal. Quer ver? Quando a gente pensa em compactar e descompactar arquivos por padrão no Windows 7, o Windows 7, através de um sistema de arquivos chamado NTFS, que por padrão vem já pré-definido, o sistema de arquivos NTFS tem incorporado a ele um sistema de compactação e descompactação de arquivos dentro do Windows 7. Só que o padrão que o Windows 7 utiliza tanto para compactar como para descompactar, como ele pediu o padrão, é a extensão .zip. O WinRAR, que é um compactador, um descompactador com essa extensão, ele não é padrão, quer dizer, ele não vem junto na instalação do Windows 7. Portanto, se ele pedia não estar disponível por padrão no sistema operacional Windows 7, sem dúvida nenhuma aqui, a resposta é a letra B por enquanto. Então, nesse caso aqui, pessoal, a resposta é a letra B, porque está disponível o desfragmentador de disco, mas compactador e descompactador de arquivos com a extensão .rar, esse de fato aqui na letra B não está disponível por padrão dentro do Windows 7. Ok? Beleza, agora vamos continuar aqui. Vamos ver o que mais. Será que tem agendador de tarefas? Tem que ter, né? Porque senão a questão seria passível aqui de observar alguma anulação. Então, vamos ver. Agendador de tarefas, vamos verificar se tem ou não tem. Vem comigo de novo, sempre passo a passo, para não ter dúvida aqui nestas respostas. Então, vamos procurar aqui o nosso... Olha lá, ó. De novo, cliquei aqui no botão iniciar do meu Windows 7. Depois de clicar no botão iniciar do Windows 7, eu vou clicar novamente lá em todos os programas. Mais uma vez, eu vou clicar lá em acessórios. E depois, aqui, dentro dos acessórios, eu vou buscar ferramentas do sistema. E entre essas ferramentas do sistema, de fato, nós estamos encontrando, observa ali, o agendador de tarefas. Qual é a função do agendador de tarefas que ele pedia na letra C e que existe? Bem, o agendador de tarefas, pessoal, permite agendar a execução automática de uma determinada tarefa, de um determinado programa, ou ainda até o envio de um e-mail. Então, o agendador de tarefas, sim, é um recurso que existe dentro do Windows 7 de forma nativa e por padrão. E não só existe, como ele é muito utilizado para executar automaticamente tarefas, atividades ou recursos do sistema. Então, de fato, aqui, o agendador de tarefas existe, e vou repetir, serve para agendar a execução automática de tarefas, programas, envio de e-mail e até mensagens do sistema permite o envio automático, o agendador de tarefas. Então, esse aqui existe também. A questão pedia o que não existe, né? E esse acabamos de ver aqui que, de fato, existe. Vamos passar para a próxima questão, a próxima opção. A próxima opçãozinha ali indicava a letra D, editor de caracteres particulares. Vamos ver se existe, de fato, aí, então, o editor de caracteres particulares. Acompanha de novo, passo a passo comigo. Vamos procurar se existe ou não esse recurso aqui dentro do nosso Windows 7. Então, de novo, aqui, mostrando para vocês o nosso Windows 7, mais uma vez na tela. E vamos seguir o mesmo caminho de antes. Eu até vou refazer todo ele para vocês não esquecerem. Clicamos lá no botão iniciar. Depois de clicar no botão iniciar, nós vamos clicar aqui em todos os programas. E aí, depois que clicamos em todos os programas, vamos lá em acessórios. E lá dentro dos acessórios, nós temos vários e vários recursos. Como eu disse, nós temos aqui as ferramentas do sistema. E dentre as diversas ferramentas do sistema, nós vamos encontrar uma opção chamada editor de caracteres particulares. Eu vou clicar aqui em editor de caracteres particulares. E nós vamos ver que a grande função desse recurso é permitir construir fontes específicas. Quer dizer, o próprio usuário pode escolher uma determinada fonte. Uma determinada fonte para, de repente, conseguir produzir uma fonte diferenciada, baseada em outra ou até uma outra fonte nova. Então, através do editor de caracteres particulares, nós podemos editar fontes que já existem, mudando elas e criando novas. Ou até criando novas fontes particulares. A ideia do editor de caracteres particulares é isso. É criar novas fontes particulares do próprio usuário para usar em programas de edição. Ou ainda usar esse recurso editor de caracteres particulares para alterar algumas fontes existentes. Então, nesse caso aqui, existe sim o editor de caracteres particulares. Acabei de mostrar aqui para vocês a existência dele. Então, vamos voltar aqui para a questão. Deixa eu só fechar tudo aqui. Já, já vamos voltar para a questão aqui com vocês novamente. Aí no ar. Bem, pessoal, então essa questão aqui. O desfragmentador de disco existe. O agendador de tarefas existe. E o editor de caracteres particulares também existe. Portanto, a letra B de Brasil aqui é a única que não existe, porque o padrão para compactar e descompactar arquivos dentro do Windows 7, como eu disse, é a extensão .zip, através do próprio sistema de arquivos NTFS. Então, letra B de Brasil é a resposta dessa questão 14. Agora, vamos para a próxima questão, pessoal. Olha só. Questão número 15, falando sobre o LibreOffice Calc. Acompanha comigo a leitura da questão. Então, utilizando o editor de planilhas eletrônicas no LibreOffice Calc, versão 5, instalação padrão em português, e sistema operacional Windows 7, assinale a alternativa que apresenta a fórmula que realiza a seguinte operação. E ali ele botou entre aspas, formata um número com um número fixo de casas decimais, depois da vírgula e do separador de milhar, fecha aspas, e aí botou letra A, formate.deck, letra B, valor.deck, letra C, truncar, e a letra D, def.num.deck. Primeiro ponto importante aqui nessa questão, pessoal. Nós temos, eu diria, dois problemas nessa questão, que ao meu ver são problemas graves, e por isso esses dois problemas dessa questão, que eu considero grave, fazem com que essa questão mereça ser anulada. Não é troca de gabarito. Observa, essa questão aqui eu considero que deve ser anulada. Por quê, pessoal? Acompanha comigo. Primeiro, ele está dizendo assim. Utilizando o editor de planilha eletrônica, LibreOffice Calc, versão 5, instalação padrão em português, sistema operacional Windows 7, ele diz assim. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula que realiza a seguinte operação. E ali na letra A, B, C, D, ele só apresentou nomes de algumas funções. Só em algumas dessas alternativas, ele apresentou nomes de funções. Mas, observa, existem funções e as funções são colocadas dentro de fórmulas. Certo? No momento que ele disse a assinale alternativa que apresenta a fórmula que realiza a seguinte operação, e não citou em nem um momento uma fórmula, apenas nome de funções, ele deveria, em primeiro lugar, ter dito a assinale alternativa que apresenta o nome de uma função pré-definida que pode realizar operação dentro de fórmulas. Mas, no momento que ele diz, assinale a alternativa que apresenta a fórmula, ele não apresentou nenhuma fórmula. A letra A não tem fórmula, tem o nome de uma função que pode ser usada dentro de uma fórmula. Observa, repetindo, a letra A, B, C e D apresentam, e só algumas delas apresentam, na verdade, mas são tentativas de apresentar nomes de funções que podem ser usadas dentro de fórmulas, mas nenhuma dessas alternativas estão apresentando fórmulas, até porque fórmulas dentro do Libreopsicalc não obrigam a ter funções. Nós podemos ter fórmulas usando valores diretos, sem nenhuma função pré-definida, assim como nós podemos ter fórmulas usando funções pré-definidas. Então, pessoal, vou te dizer, essa questão 15 tem que ser anulada porque foi mal formulada, não é? E, além disso, nós temos um outro probleminha aqui, ele foi direto no texto. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu nessa questão, passo a passo, acompanha comigo. Então, já faço essa primeira discussão com vocês, já fiz essa primeira discussão, falando que já só esse detalhezinho, eu já acho que essa questão deve ser anulada. E, repito, por quê? Porque ele não apresenta nem uma fórmula, ele apresenta só o nome de algumas funções que, como eu disse, podem ser usadas dentro de fórmulas, mas só apresentar um nome qualquer e dizer que é uma fórmula não é adequado. Não é adequado porque não é correto, não é tecnicamente correto. Agora, olha só, pessoal, vamos pegar aqui passo a passo. Se vocês observarem, eles colocaram ali na questão formate.deck. Observa, quando a gente clica nesse botão chamado assistente de funções, esse botão assistente de funções, quando o usuário clica no LibreOffice Calc, mostra, como vocês podem observar, todas as funções pré-definidas que existem dentro do LibreOffice Calc. Percebe que ele mesmo chama isso de funções, ele não chama isso de fórmula. Mas, mesmo assim, se a gente pegar aquela primeira chamada formate.deck, que ele citou ali, observa quando a gente pega a letra A e vai em busca de formate.deck, que percebe que essa simplesmente não existe nem como fórmula e muito menos como função. Bem, a letra B botou valor.deck. Então, vamos em busca aqui do assistente de funções da letra V, observar que existe a função valor, valor.tempo, valor numérico, var. Existem várias funções com o termo valor, mas nenhuma delas indicativas com valor.deck, portanto, fora da jogada. Agora, na letra C de Canadá, ele traz uma função que até existe, que é a nossa função chamada truncar. Observa aqui algo interessante que nós temos na função truncar. A função truncar, no seu texto, diz descarta as casas decimais de um número. E a função truncar, eu vou te dizer sinceramente, ela pode também, assim como a questão sugere, definir casas decimais. Pode, embora o texto teórico diz ali que a função truncar descarta as casas decimais de um número, acompanha comigo quando eu usar a função truncar, que ali está com algumas casas decimais, tem três casas decimais esse número. Eu vou botar a função truncar, vou abrir aqui parênteses, vou indicar a célula A1, como sendo a célula que tem esse valor, vou colocar ponto e vírgula e o número de casas decimais desejadas. Por exemplo, eu vou botar A1, ponto e vírgula A1. Isso quer dizer que eu quero a célula A1, que a princípio apresenta três casas decimais, eu quero mostrar com uma casa decimal. Foi o que eu fiz. Vamos imaginar que esse valor tivesse separador de milhares. Vamos tentar imaginar isso. Eu clico lá no menu formatar, vou no menu formatar células, e dentro do menu formatar células, eu escolho marcar a opção com separador de milhar. Apareceu ali com separador de milhar. Beleza. E se eu pego o resultado da função truncar, será que eu consigo também exibir com separador de milhar? Vamos ver, menu formatar células, abro lá, diz assim, separador de milhares. E eu escolho botar com uma casa decimal e dou OK. Percebe que mesmo a função truncar que eu acabei de colocar, se formatar da célula, também pode exibir com ou sem separador de milhar. Sendo assim, eu tenho mais uma objeção em relação a essa questão que eu quero discutir com vocês. Porque aqui ele disse, formata um número com um número fixo de casas decimais. Olha, vou te dizer que a função truncar e a função def.num.dec, acompanhe agora a próxima função def.num.dec, se ela também não consegue formatar com um número fixo de casas decimais. Observa, quando nós clicamos lá no botão assistente de funções, e aí vamos em busca desta função chamada def.num.dec, que é o que eu vou mostrar agora para vocês, essa existe de fato, acompanha comigo lá, def.num.dec, vocês vão observar que está escrito exatamente o que ele descreveu ali, diz assim, formata um número com um número fixo de casas decimais, depois da vírgula e do separador de milhar, que é exatamente o que ele descreve ali, depois da vírgula e do separador de milhar. Isso é o que ele descreve textualmente para essa função chamada def.num.dec. E como é que funciona essa função? Vou botar ali para vocês, def.num.dec. Vamos fazer bem passo a passo ali para vocês pegarem. def.num.dec. Opa, só errei ali, o def é sem acento. def.num.dec. Abre parênteses, o primeiro argumento dessa função é, de fato, o número que vai ser definido com casas decimais, que é a1. O segundo argumento é para quantas casas decimais. Eu vou colocar aqui uma casa decimal. Obrigado ali, a colaboração aqui na nossa sala de bate-papo do Andresson Monteiro. Valeu, obrigado pela colaboração aqui no nosso chat e nas nossas explicações. Valeu mesmo, o Andresson Monteiro, sempre colaborando aqui nas nossas transmissões ao vivo. Obrigado mais uma vez, o Andresson Monteiro e a colaboração aqui no nosso chat, aqui na nossa sala de bate-papo. Então, observa, def.num.dec, o primeiro argumento é o número que eu quero definir a quantidade de casas decimais. O segundo argumento é a quantidade de casas decimais. E o terceiro argumento é se eu quero ou não mostrar com o separador de milhar. Se no terceiro argumento eu botar zero, olha só o que acontece. A1 significa esse valor. O ponto em vírgula 1 significa que é para deixar só com uma casa decimal. E o ponto em vírgula zero diz que é para botar separador de milhar. E aí percebe que ficou esse número com separador de milhar, ficou com vírgula, uma casa decimal arredondada, porque era vírgula 6 virou vírgula 7, porque é mais próximo de vírgula 7. Agora, se eu colocar essa mesma função no lugar do zero, no lugar do zero, eu coloco 1, 1, aí eu já peço 100 separador de milhar. Percebe, esse último argumento, colocando zero no último argumento, significa que eu quero com separador de milhar 1. Olha só, A1 é o valor. Esse 1 significa uma casa decimal. E esse zero significa que eu quero com separador de milhar. E aí apareceu com separador de milhar. Esse A1 é o valor. Esse 1 é a quantidade de casas decimais. Se eu botar 1 no lugar do zero, 1 no lugar do zero significa que eu não quero casas decimais. Aliás, que eu não quero separador de milhar. Que eu não quero separador de milhar. Ok? Essa é a função def.num.dec. Bem, agora eu te pergunto. Olha só, no que eu fiz, no que eu fiz. Já sabemos que essa questão está errada porque ele não apresentou nenhuma fórmula. Nenhuma dessas alternativas, a letra A, B e C e D, estão apresentando fórmulas. Nenhuma. Por isso, ela já deve ser anulada só por esse fato. E dessas aqui, só a letra C e D possuem funções. Só a letra C e D possuem funções. E mais, tanto a letra C truncar como a letra D, Por mais que esse texto seja um copiar e colar do texto que o LibreOffice Calc bota para a função def.num.dec, Esse texto aqui, o próprio LibreOffice Calc bota para a função def.num.dec, certo? Mas com a função truncar, eu também consigo formatar um número com um número fixo de casas decimais depois da vírgula e do separador de milhar. Por quê? Porque eu também posso formatar uma célula com o separador de milhar e usar a função truncar. Então, pessoal, eu diria que esta questão 15 tem dois erros. Por duas razões, ela deve ser anulada. Quais são as duas razões que ela deve ser anulada? Atenção. Primeira razão, que ele pediu a sinalha alternativa que apresenta a fórmula. A fórmula que realiza a seguinte operação. E atenção, não tem nenhuma fórmula. Só tem funções. E vou repetir. As funções que estão apresentadas na letra C e na letra D, que são as únicas funções que de fato existem e nem são fórmulas, elas podem ser usadas em fórmulas, as duas, de uma maneira ou outra, podem fazer sim o que o texto do enunciado colocou. Mesmo que esse texto do enunciado seja um texto somente descrito lá no LibreOffice Calc para a letra D de Dinamarca. Portanto, errado. Grande abraço ao André Leônidas, que acabou de fazer uma contribuição aqui no nosso canal. Obrigado de coração a contribuição do André Leônidas aqui no nosso canal. Sempre é importante para a gente continuar com essas aulas ao vivo, com essas transmissões gratuitas. Mais uma vez, eu agradeço e obrigado ao André Leônidas. Então, só observa, pessoal, muita atenção. Quem desejar realizar aí um recurso para esta questão deve fazer. Por quê? Mas, professor, como é que eu vou fazer esse recurso? Acompanhe. Vocês vão colocar no recurso que o enunciado solicitou assinalar a alternativa que apresenta a fórmula, que realiza a seguinte operação, que o enunciado solicitou a fórmula e que nenhuma das alternativas da letra A, B, C e D apresentaram fórmulas. As alternativas da letra A, B, C e D apresentaram funções que podem ser usadas em fórmulas, mas nenhuma delas apresentou fórmulas, porque para que as funções possam ser consideradas elementos de fórmulas, precisam vir lá precedidas do sinal de igualdade, precisa ter um abre parênteses, os argumentos e um fecha parênteses. Aqui tinha nome de funções. Se a questão tivesse pedido assinale a alternativa que apresenta o nome, o nome, nome, não era nem a função, teria que botar o nome de funções que podem ser utilizadas em fórmulas e que podem realizar as seguintes operações, mesmo assim, embora o texto seja da letra D da função def.num.dec, esse texto é um copiado e colado lá do menu ajuda, lá do menu ajuda do LibreOffice Calc para a letra D, def.num.dec, com a função truncar, que está na letra C, eu também conseguiria fazer o que está descrito aqui no enunciado, porque com a função truncar nós também conseguimos formatar um número com um número fixo de casas decimais depois da vírgula e também do separador de milhar, porque, embora a função truncar não defina ou não o separador de milhar, a célula pode sim estar formatada com o separador de milhar ou não, de acordo com o que eu disse, certo? Então, de fato, aqui, pessoal, esta 15 tem que ser anulada, como eu acabei de indicar, certo, pessoal? Beleza, então vamos lá. Matamos a charada da 15, eles deram como gabarito a letra D e eu disse que nenhuma deveria ser respondida como a correta, porque nenhuma apresentou uma fórmula. Beleza, vamos lá para a 16. Bem, a questão 16 fala assim, assinale a alternativa que apresenta apenas extensões de arquivos de vídeo. Apenas extensões de arquivos de vídeo. Vamos lá, então. Aqui tem a letra A dizendo .avi. Olha, .avi é um tipo de arquivo de vídeo, sim, muito utilizado há muitos anos. WMV também é arquivo de vídeo, perfeito? JPG4, não, pessoal. O JPG4 é um padrão de formatação de arquivos de imagem, que é, na verdade, o JPG ou JPG, que tem até a sua quarta versão, mas que a extensão é traduzida como JPG, então, arquivo de imagem. E o .vob, aí sim, sim, também é arquivo de vídeo. Então, o erro aqui é o JPG4, ou JPG versão 4, que é arquivo de imagem. Errado aqui. Letra B. MP4 é arquivo de vídeo, perfeito. XVID é arquivo de vídeo também. PPTX não é arquivo de vídeo, pessoal. PPTX é arquivo padrão do programa chamado PowerPoint. Então, o PPTX é o padrão do PowerPoint, que é o padrão para salvar as apresentações do PowerPoint, portanto, não é um arquivo de vídeo. Errado aqui, então, a letra B em função do PPTX. E o WAVE, pessoal? O WAVE era um arquivo muito famoso de áudio do Windows, hoje pouco utilizado, mas era um arquivo de áudio ali. Então, errado aqui a letra B. A letra C botou MP4. Bem, MP4 é arquivo de vídeo. Aí, tranquilo. AVI também é arquivo de vídeo, né? Agora, WMV, pessoal, é? É, é arquivo de vídeo. É o Windows Media Video. Bem, WMV é um arquivo de vídeo, sim. E MOVE também é um arquivo de vídeo. Então, aqui a letra C, de fato, gabarito correto, porque a letra C de Canadá descreve quatro arquivos de vídeo. Vamos para a letra D. MOVE é arquivo de vídeo? É, mas VIGI não. Pessoal, o VIGI é um arquivo binário, muito utilizado para armazenar resultados de cálculos estruturais em padrão binário. Então, o VIGI é um arquivo binário, binário, muito utilizado para armazenar resultados de programas que fazem cálculos estruturais, por exemplo. Não é um arquivo de vídeo. O RMVB é, sim, um tipo de arquivo de vídeo, um formato de vídeo, muito utilizado por sistemas RealMedia, né? Olha ali, obrigado, o Iago Spencer. Obrigado, Iago Spencer, disse vou ser a GPEN, será graças também a você. Obrigado, valeu, Iago Spencer aqui, contribuindo no nosso canal, na nossa transmissão ao vivo. Agradeço, obrigado, não só a presença, mas também obrigado de coração a contribuição e parabéns ao Iago Spencer também aqui pelo desempenho na prova. Valeu mais uma vez, eu sempre agradeço de coração quem colabora aqui na nossa transmissão, por isso que faz com que o nosso canal consiga continuar realizando essas transmissões ao vivo e gratuitas com o conteúdo. Então, obrigado mais uma vez de coração ao Iago Spencer e a sua contribuição aqui no nosso canal, na nossa transmissão ao vivo. Então, pessoal, aqui, tanto o RMVB é um tipo de arquivo de vídeo, e aí também nós temos ali como, opa, deixa eu só tirar aqui uma imagem, nós temos também como arquivos de vídeo ali descritos para vocês, ali também aparece, o MKV. O MKV também é um arquivo de vídeo, é um formato que utiliza código aberto para usuários que preferem ver filme com alta qualidade, mas sem usar códigos fechados, como, por exemplo, códigos que ficaram famosos, que são códigos fechados por grandes companhias distribuidoras de filme. E o MKV é um formato, principalmente para assistir vídeos e também assistir filmes em alta resolução, em alta qualidade, só que de software livre, baseado em código aberto, que pode ser usado e distribuído à vontade, então também é um arquivo de vídeo. Então, o erro aqui é o VIGI, que, como eu disse, é um arquivo binário para armazenar informações e dados, muito usados para resultados em cálculos estruturais. Ali, o pessoal falando sobre os formatos, mas é isso aí, né? Beleza, então a letra C de Canadá aqui está tranquila, essa aqui não tem nada a falar, porque, de fato, esses quatro da letra C, de fato, são arquivos de vídeo. Vamos para a próxima questão, pessoal. A próxima questão diz lá, preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Ele diz assim, 1A, espaço, se usado de forma maliciosa e instalado A, pode permitir estabelecer conexões cifradas com sites fraudulentos, sem que o navegador emita alertas indicativos de risco. Bem, aí ele botou ali, letra A, certificado EVSSL. O que significa um certificado EVSSL? EVSSL é um certificado de validação estendida, é um certificado de validação avançada. Quando um site consegue utilizar em seu site um certificado EVSSL, significa que esse site passou por um rigoroso processo de validação, um rigoroso processo de verificação, onde o site teve que enviar seu cadastro, sua documentação. E aí, então, finalmente, pessoal, depois de mandar toda a documentação, mandar o cadastro, para obter certificado EVSSL, o site ainda tem que, se eu quero, por exemplo, ter com registro de domínio, com a terminação .br, que é aqui do Brasil, eu vou ter que ainda provar que a minha empresa é legalmente estabelecida no Brasil. Quer dizer, uma empresa que tem no seu site um certificado EVSSL é porque passou por um rigoroso processo de verificação e validação. Um rigoroso processo. Então, certificado EVSSL, a princípio, não pode ser respondido, porque esse aqui não vai emitir nenhum tipo de alerta. Ele pediu, ó, 1, ser usado de forma maliciosa e instalado, pode permitir estabelecer conexões cifradas com sites fraudulentos sem que o navegador emita alertas indicativos? Pessoal, o problema, como é que um, vamos imaginar, alguém de forma mal intencionada, maliciosa, vai conseguir usar um certificado EVSSL de forma maliciosa se a empresa passou por um rigoroso processo de verificação? Então, não tem como se aletrar por causa disso, né? Porque não tem como eu botar aqui, ó, Um certificado EVSSL, se usado de forma maliciosa e instalado, pode permitir conexões cifradas com sites fraudulentos? Não. O certificado EVSSL é de alto nível de segurança, é de altíssimo nível de segurança, né? Agora, o ponto que eu discuto aqui é que a questão colocou na letra B certificado auto-assinado. E aqui, um grande abraço ao Igor Amoro, antes da gente continuar, obrigado pela contribuição aqui no nosso chat, na nossa sala de bate-papo ao vivo, obrigado a contribuição com o canal do Igor Amoro, que acabou de fazer uma contribuição aqui, auxiliando com que o canal continue com a sua estrutura e continue evoluindo e também transmitindo aulas gratuitas. Então, aqui o problema, a princípio, letra A não pode ser respondido mesmo. Até aí, tudo bem. Mas a letra B botou assim, imagina se a gente botar a letra B aqui, ó. 1. Certificado, certificado, auto-assinado, atenção, ser usado de forma maliciosa e instalado, pode permitir estabelecer conexões cifradas com sites fraudulentos? Pode. Só que o que eu discuto é ele colocar aqui. Sem que o navegador emita alertas indicativos de risco? Olha, pessoal, essa aqui que eles deram como gabarito a letra B, eu pessoalmente, pessoalmente, discordo. Por quê? Quando um navegador verifica que aquele site está usando um certificado digital auto-assinado, o navegador emite, sim, alertas indicativos de risco. Que alerta é esse, pessoal? Que alerta é esse que é emitido pelo navegador? Geralmente, o cadeadinho lá em cima fica em vermelho ou com risco vermelho. Então, eu vou te contar. Aqui ele nem citou um navegador específico, mas ele disse assim, sem que o navegador emita alertas indicativos de risco. Olha, se vocês acessarem um site que usa um certificado digital auto-assinado, eu vou te dizer que sim, o navegador vai emitir alertas indicativos de risco. Atualmente, sim. Por isso que eu discordo. Embora o gabarito foi a letra B, eu discordo, pessoal. Sim, um certificado digital auto-assinado pode ser usado de forma maliciosa e, se instalado, pode permitir estabelecer conexões cifradas com os sites fraudulentos, sem que o navegador emita riscos. Olha, na grande maioria, ele vai emitir alertas. Eles tiraram da cartilha. Exatamente. Perfeito. Só que o fato é que o termo auto-assinado indica apenas, observa comigo, apenas que, vamos imaginar, eu tenho um certificado digital auto-assinado. Qual é a ideia? É um certificado do qual o emissor é a mesma entidade ou a mesma pessoa para o qual o site, para o qual o certificado foi emitido. Então, o certificado digital auto-assinado é aquele que parte do princípio que o emissor, emissor, que é a entidade que vai emitir o certificado, vai gerar o certificado, é a mesma entidade ou a mesma pessoa para quem o certificado foi emitido. No momento que ele diz que ele pode ser usado de forma maliciosa e instalado, aí vamos pensar o seguinte, alguém usa, ele está partindo do princípio que alguém usou o certificado digital auto-assinado de forma maliciosa, porque se a gente substituir ali é um certificado auto-assinado ser usado de forma maliciosa. Então, ele já está partindo do princípio que foi usado de forma maliciosa. E instalado pode permitir estabelecer conexões cifradas com sites fraudulentos. Agora eu te pergunto, instalado onde? Se ele disse que está instalado, tudo bem, pode estar instalado lá no servidor. Não precisa necessariamente estar instalado no meu computador, porque em nenhum momento ele diz que está instalado no computador cliente do usuário. Vou repetir, em nenhum momento ele está dizendo que está instalado no computador do usuário. Ele está dizendo, se fosse botar ali um certificado digital, um certificado auto-assinado, ser usado de forma maliciosa e instalado. Bem, mas instalado, o pessoal pode estar instalado lá no servidor, pode estar instalado em um monte de lugar. não precisa necessariamente estar instalado no meu computador. E vou te dizer, por mais que esteja instalado no meu computador, pode ser que aquele navegador não esteja reconhecendo aquele processo de certificação e aquele certificado. E ele nem está estando. E aí ele continua, pode permitir estabelecer conexões cifradas com sites fraudulentos sem que o navegador emita alertas indicativos de risco. Então, eu acredito, eu pessoalmente, acho que essa questão 17 deve ser anulada. Minha opção, minha opinião pessoal. E por que deve ser anulada? Porque em nenhum momento ele diz onde está instalado esse certificado auto-assinado. Ele teria que dizer que o certificado digital auto-assinado está instalado no computador cliente do usuário, que utilizando o navegador, o qual reconhece este certificado digital auto-assinado, pode acessar aquele site sem que o navegador emita, então, alertas indicativos de risco. Olha só, precisava de muito mais coisas, precisava de muito mais coisas para estar correto a letra 17. Foi muito evasivo, disse, ser usado de forma maliciosa. Então, ele já parte do princípio que está usando de forma maliciosa. Aí ele diz, é instalado? Mas instalado aonde, pessoal? É instalado pode permitir estabelecer conexões cifradas com sites fraudulentos sem que o navegador emita alertas indicativos de risco. Ele teria que ter dito, primeiro, um certificado digital auto-assinado ser usado de forma maliciosa. E atenção, é instalado no computador cliente do usuário e reconhecido como um certificado confiável pelo navegador em uso pelo navegador em uso. Então, sim, poderia permitir estabelecer conexões cifradas com sites fraudulentos sem que o navegador emita alertas indicativos de risco. Mas mesmo que eu tenha um certificado digital auto-assinado até no meu computador, mas o navegador que eu estou usando nesse momento não reconhece aquele certificado, quer dizer, não foi associado ao uso de um certificado confiável no meu navegador, sim, o meu navegador vai emitir alertas indicativos de risco, porque o navegador emite alertas de risco quando encontra um certificado digital auto-assinado, sim. Vou repetir, um navegador, o padrão de um navegador é que quando ele encontra um certificado digital auto-assinado, ele emite alertas indicativos de risco. Ele não está citando sequer se esse certificado digital está instalado no computador do usuário, isso não está indicado. Outro ponto, ele não está indicando se o navegador em uso está com o processo desse certificado digital associado a esse navegador, porque por mais ter instalado no meu computador de certificado, isso não garante que aquele meu navegador que eu estou usando agora reconheça esse certificado. Pode ser que ele esteja lá reconhecido como um certificado inclusive mal intencionado de um processo de certificação maliciosa? Olha, vou te dizer, eu não concordo, eu acho que essa está errada pela falta de elementos no enunciado para dar as garantias que ele queria ir no enunciado. Então, de acordo com esse enunciado, o jeito que ele fez ficou muito pouco. Vamos falar a verdade que tecnicamente ficou faltando muita coisa para garantir que essa questão não fosse anulada. E aí a letra C e a letra D não tinham cabimento de colocar, porque quando se diz assim, uma criptografia de chave assimétrica ser usada de forma maliciosa e instalada, a criptografia não é um processo que eu instalo, criptografia não vai ser instalada, não vai ser instalada. Criptografia é o processo que quando eu uso um certificado digital em um determinado site, esse site pode realizar processos de criptografia entre o meu servidor, entre o servidor e o cliente. Então, criptografia não é um processo que é instalado, é um processo que é criado, é feito através de uso de um certificado digital e algoritmos criptográficos e chaves criptográficas. Então, tanto criptografia de chave assimétrica, que é aquela que usa chaves diferentes, como criptografia de chave simétrica, que usa a mesma chave para criptografar e para decriptar, são processos. Criptografia é um processo, é um processo que é criado através de uso de certificados digitais, de chaves criptográficas e de algoritmos criptográficos. Então, criptografia é um processo, mas, mas, a resposta que eu discuto aqui é de fato essa da letra B. Então, acho que vocês podem sim encaminhar recurso para esta questão 17, quem quiser, é claro, neste sentido, pessoal. a minha aposta de recurso na questão 17 é no sentido de faltou elementos no enunciado, faltou, acompanha, faltou elementos no enunciado para indicar se o certificado está instalado no computador do usuário ou no servidor, faltou elementos para indicar se o navegador que este usuário está utilizando reconhece este certificado e este certificado ou não. Sem esses elementos, não tem como a gente dar a resposta que ele desejava aí na letra B. Então, essa, eu também recomendo que vocês façam aí um determinado recurso de acordo com o texto que eu acabei de colocar, né? A Nicole Lira perguntou, o professor manda um recurso para mim, faz dentro, revisa de novo, vou falar ali de novo, a Nicole Lira, quem quiser, pode anotar, pessoal, pode anotar aí, eu vou falar, qual deve ser a ideia do recurso na 17, então, quem quiser, faça a anotação a partir de agora e depois vai ficar gravado o vídeo, vocês podem rever e pegar esse texto que eu indiquei agora, certo? Fica melhor. Então, a ideia do recurso é a seguinte, não existem elementos no enunciado da questão 17, não existem, elementos no enunciado da questão 17 que indiquem que o certificado está instalado no computador do usuário ou no servidor. Como ele não refere onde está instalado o certificado, não é possível assegurar que o navegador vai ou não emitir alertas indicativos de risco, quer dizer, não tem como o navegador, não tem como eu assegurar, não tem como eu saber se o navegador vai emitir ou não alertas indicativos de risco para o certificado digital autoassinado se ele em nenhum momento, em nenhum momento indica onde este certificado está está ou não instalado. Se não tiver instalado lá no computador do usuário, se o navegador não reconhecer esse certificado como um certificado confiável, observa, mesmo instalado no computador cliente do usuário, se o navegador não reconhecer como um certificado confiável, sim, ele vai emitir alertas indicativos de risco e ele diz sem que o navegador emita alertas indicativos de risco. A maior probabilidade sempre é que o certificado digital autoassinado a princípio o navegador emite alerta indicativo de risco, ele emite alerta indicativo de risco, essa é a ideia que ele faz é emitir, se não vai emitir, isso é uma exceção e a exceção teria que estar descrita no enunciado, porque se o enunciado está citando uma exceção, essa exceção tem que ser completa, tem que dizer onde esse certificado digital autoassinado está instalado e tem que dizer que navegador está reconhecendo ele como um certificado confiável, portanto, não tem condições, é isso aí, ok, pessoal? Aqui a Bruna Vasconcelos dizendo que teve uma questão que só acertei por causa da revisão que a gente fez um dia antes da questão do writer, é verdade, a gente fez a revisão da questão do writer mostrando que a configuração de página estava no menu formatar página, foi bem certinho, então, essa aqui vocês já sabem, pessoal, essa aqui tem que caminhar recurso, quem não ouviu ali, depois vai ficar gravado, aí vocês ouçam de novo o texto que eu indiquei e façam o recurso de acordo com aquele texto que eu indiquei ali, certo? Beleza, essa aqui então, a 17, acho que tem que ter anulação também. vamos para a 18, pessoal, vamos para a 18, olha só comigo, a 18 diz assim, utilizando o editor de texto LibreOffice Writer, versão 5, instalação padrão em português e sistema operacional Windows 7, como é possível mudar a orientação de página para o modelo paisagem? E aí ele citou, a princípio aqui, tinha uma maneira facinho de matar, porque para alterar, quer ver, olha só uma coisa aqui, pessoal, deixa eu mostrar primeiro, quando a gente usa o LibreOffice Writer e aqui eu estou usando o LibreOffice Writer da versão 5 que ele pediu, nós vamos clicar aqui no menu formatar, formatar, aqui no menu formatar nós vamos encontrar a opção página, observa, menu formatar página e quando nós clicamos no menu formatar página, ele vai abrir uma caixa de diálogo e dentro dessa caixa de diálogo tem uma guia chamada página e dentro dessa guia página nós temos orientação e entre a orientação que eu posso escolher a orientação retrato, que é a página vertical e a orientação paisagem, que é a página horizontal. Essa questão a gente fez mesmo um dia antes, no sábado, quem acompanhou aqui a gente fez a revisão e na revisão eu mostrei como mudar a orientação e as configurações de página, tanto através da guia lá do Word como aqui do menu formatar página do LibreOffice. Então, essa aqui a gente lembra de ter feito inclusive aí no sábado, fizemos exatamente esse passo a passo aqui. Lá no sábado nós clicamos no menu formatar na opção página, aí depois eu cliquei na guia página e nós falamos aqui que dava para alterar o tamanho do papel, dava para alterar a orientação entre retrato e paisagem. E o interessante é que nessa questão bastaria saber que era o menu formatar página, porque olha ali, era a letra A, menu editar, está fora, não é no menu editar que eu vou mudar a orientação para o modelo paisagem. Então, está errado. Menu arquivo também não era, já estava errado. E o menu ferramentas também não era, era o menu formatar. Aí teríamos que saber se o padrão estava certo. Será que é o menu formatar página? Aí nós temos que ver aquela historinha. Sim, é o menu formatar página. Vamos lá pesquisar. Menu formatar, opção página. Perfeito. Aí depois ele diz, é a guia página? Sim, porque dentro do menu formatar página surge uma caixa de diálogo que tem a guia página aparecendo. Perfeito, está ali. E aí depois, ele diz que a opção orientação que ele vai escolher é a paisagem. Bem, temos ali a opção orientação e a opção paisagem para deixar, como eu vou confirmar agora, a página na orientação horizontal, que é a paisagem, como a gente acabou de ver. Essa aqui, de fato, não tinha erro nenhum, não tenho nada ao que falar dessa questão 18, gabarito letra C, e é o caminho, de fato, para alterar a orientação menu formatar, página, guia, página, opção orientação paisagem, essa não tem erro. Inclusive, a gente tinha até comentado sobre essa questão um dia antes no nosso simulado de questões. Bem, pessoal, com isso, nós matamos a charada. Então, vocês já sabem que tem essas duas que eu acho que merecem que vocês, quem quiser, claro, vai interpor um recurso. Sempre lembro de vocês, quem quiser interpor o recurso, assistam novamente o vídeo. Assistam novamente o vídeo que vai ficar gravado aqui no canal V1 A Prova Logo para que vocês possam assistir depois de novo esse vídeo e pegar lá o texto que eu botei para interpor o recurso. Grande abraço aqui a Emily Lúcia Feitosa, fez 70. Aqui, quem mais? Olha lá, o Glauber Lima disse que ficou na informática, mas de repente, né, Glauber? Vamos tentar ver essas questões aí. Vamos ver quem mais aqui. O Leonardo aqui, 64, acertou duas informáticas. É isso, pessoal? Agora é até a garantia. Vamos ter que entrar aí com um recurso, né? Muitos aí, vamos ter que entrar para que possam, de repente, garantir essas questões, né? É, realmente. Muita gente me perguntou sobre o nível dessa prova, né? Eu diria assim, pessoal, das seis questões, o fato é que nós tínhamos três questões que, a princípio, dava para chegar na resposta. Eu digo dava para chegar na resposta com um bom estudo, é claro. Tinham as questões falhas na sua montagem, que é essas que eu acabei de indicar, e tinha, de fato, uma questão aí com grau de dificuldade bem mais alto. Mas, em regra geral, pessoal, eu acredito que a questão tinha um... a prova tinha um nível de médio para alto, certo? Então, a minha opinião em relação a essa questão de médio para alto em relação à prova de informática, em relação às questões da informática, que eu acho que é aquela que a gente tem que lembrar, né? Obrigado aqui à mensagem do Rafael Barbosa, também do André Santos, né? Um grande alô para a Estância, Sergipe, acompanhando aqui a transmissão. Obrigado também ao Jackson Ney, que vai agora tentar o DETRAN. Nós vamos fazer aqui sim publicações de aula para o DETRAN Ceará. Amanhã mesmo, nós já vamos começar a fazer aqui transmissão para o DETRAN Ceará. Também vamos continuar com a Universidade Federal da Bahia, vamos continuar aí também com o PM São Paulo. Tem várias transmissões que estão programadas aqui no canal V1 A Prova Logo. O Norato Silva acertou três ali e acabou garantindo ali, né? É isso aí, pessoal, certo? Beleza! O que vocês acham, pessoal? Vamos lá? Era isso? Acompanho vocês, então. Obrigado à presença de todos. Lembra que quem perdeu alguma coisa dessa nossa transmissão ao vivo, eu agradeço aqui a presença de todos vocês, né? E lembrem que essa aula vai ficar gravada e disponível aqui no nosso canal V1 A Prova Logo para que vocês possam assistir depois. Eronildo Pereira perguntando PM Maranhão. Vamos fazer também PM Maranhão. Pode deixar, certo? Obrigado aqui a todos que mandaram mensagem. PM Alagoas também vamos continuar. Quem mais aqui? É isso aí. Beleza, pessoal. Aqui o Jefferson Torres perguntando qual questão ou quais vão ser anuladas. São aquelas duas que eu indiquei que eu acho que merecem sim um elemento de anulação. Basta assistir o vídeo agora que vai ficar gravado, né? Quem está chegando agora basta assistir o vídeo que vai ficar gravado aqui no canal e pegarem ali as duas questões que eu indiquei como passíveis de anulação, certo? Aqui, professor, aulas para PM Maranhão. Quando? Acho que começo essa semana ainda. O Jardesson Nascimento perguntando. Acho que essa semana já vou começar as aulas para PM do Maranhão, certo? O Nanim Lima. Quatro questões. Parabéns. O Carlos Leitão também quatro questões. Olha, tem muita gente aí que acabou indo bem, né? A Sol Rocha vai assistir depois porque perdi. Valeu, grande abraço. Pode assistir depois também, né? Um alô para o pessoal do Piauí, o Thiago Malacan acompanhando aqui a transmissão, né? O Odailton da Silva só acertei as duas ainda ganho. O Márcio Ramos acertei todas, mestre. É isso aí, pessoal. Teve gente que fez três questões, a gente fez cinco. É isso. Ok, pessoal? Obrigado, então. Acompanhe aí. Até a nossa próxima transmissão. Não esquece, quem está chegando agora e perdeu as explicações, pessoal, é só assistir de novo o canal que vai ficar gravado. Ok, valeu. Abraço para vocês. Até a próxima e bons estudos. Valeu, espero vocês numa próxima transmissão ao vivo. Até lá. Valeu!